Alberto Júnior de Antônio Pereira é conselheiro do Conselho Regional de Técnicos Industriais de Minas Gerais. O conselho realiza um grande fórum em Olho Preto de Técnicos Industriais de Minas Gerais nos dias 16 e 17 de maio no IFMG, exatamente para comemorar os 80 anos da Escola Técnica de Olho Preto, criada em 1944. Esse evento marca a celebração de todo o município de Olho Preto de Tônio de uma conquista à Escola Técnica e o IFMG. Muito obrigado, Alberto, por esse convite. Nós estaremos lá. Ao mesmo tempo, estamos recebendo as associações de moradores de Antônio Pereira, o Alexandre D'Angelo, da Vila Residencial Antônio Pereira, nossa querida Vila Samar, e o Titão, que é o presidente da Associação de Moradores de Antônio Pereira. Vários temas do Pereira em discussão com a presença da Rosa, nossa diretora do CRAS de Antônio Pereira. Mais conquistas sociais para o nosso distrito do Pereira.